Tanto sol em minha vida, nas manhãs do nosso tempo que passou Era tudo tão sereno, no meu mundo tão pequeno que acabou O primeiro sonho que sonhei, sofro porque o meu despertar Trouxe a vida tão estranha, e levou o teu sorriso que era bom E eu ouço repetir, que o tempo já passou Mas o tempo é que não passa, como nuvem de fumaça, a vida é que se esvara Só agora eu compreendi, que o tempo permanece, eu passei Mas o tempo é que não passa, como nuvem de fumaça, a vida é que se esvara Só agora eu compreendi, que o tempo permanece, eu passei Agora que eu vivo assim, sempre fingindo Que tenho o que desejei, procuro reviver o sonho que perdi Lembro o amor primeiro, puro e verdadeiro, que foi meu e só meu Porque a vida me enganou, e levou pra longe tudo E eu ouço repetir, que o tempo já passou Mas o tempo é que não passa, como nuvem de fumaça, a vida é que se esvara Só agora eu compreendi, que o tempo permanece, eu passei Mas o tempo é que não passa, como nuvem de fumaça, a vida é que se esvara Só agora eu compreendi, que o tempo permanece, eu passei Mas o tempo é que não passa, como nuvem de fumaça, a vida é que se esvara Só agora eu compreendi, que o tempo permanece, eu passei Mas o tempo permanece, eu passei